Atenção ao novo título, o Dekin que é o grande herói do jogo 3 de defesa, o jogo 3 de defesa e agora o jogo 3 de vocês. E a verdade tem que ter sido o primeiro comercial, agora vai para o Hilton. Hilton, não encolheram o ativo, o partido dele. Hilton não quer fazer, quer acabar com a história, o partido quer defender para continuar, partido, a fé. Atenção ao novo título, a fireside campanha da consciência général do jogo 3 de defesa e agora o jogo 3 de defesa. Dequinho, Dequinho Parabéns Dequinho Pode falar Campeonato Muito emocionante O título desse aí Garrando dois pênaltis na final É muito emocionante Só alegria agora Só alegria Quando você viu o empate Você ainda acreditou Não, hora nenhuma Existe do meu time Eu sempre acreditei Deus em primeiro lugar Deus Deus em primeiro lugar Valeu Valeu, boa sorte É muito emocionante 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 É muito emocionante